Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizaram um momento divertido no 2 às 10 e, a dada altura, o nome de João Monteiro veio à Baíla. Saiba tudo! Esta terça-feira, dia 15 de outubro, o nome de João Monteiro veio à Baíla durante a emissão do 2 às 10, matutino da TV e conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O vencedor do passatempo diário endereçou cumprimentos à dupla e, ainda, para o querido da patroa da estação, referindo-se de forma clara ao treinador de padel. Pode ser marido. Já é marido. Já se considera marido. A partir de um certo tempo já se considera marido. Ou nunca é marido até ao casamento? Aproveitou-se Cláudio Ramos. Comigo é marido quando casar, disse, divertida, Cristina Ferreira. Podíamos organizar o teu casamento aqui? Como seria? Eras simular? Propôs? Contudo, a diretora de entretenimento e ficção do canal não ficou agradada com a ideia do parceiro televisivo. Por ti então, nem pensar. Iam três pessoas ao casamento, comiam um empada e iam embora cedo. Cláudio Ramos detalha convivência com Cristina Ferreira.